Boa noite, meus irmãos e irmãs de Chapecó. Me chamo Socorro Oliveira, sou de Teresina Piauí e atuo na Pastoral do Migrante. Então, onde está o teu irmão e tua irmã é a pergunta que move hoje o mundo inteiro nos dias atuais. E nesta Semana do Migrante, nós queremos intensificar nossa caminhada ao encontro dos nossos irmãos e irmãs migrantes e refugiados. Que estão espalhados por todos os lugares. Estão nas ruas, estão nas pequenas e grandes cidades e em todos os lugares do país. Sofrendo os maus tratos, correndo, caindo e subindo muros para atravessar as fronteiras. Além de sofrerem a humilhação da prisão, da fome, da discriminação, enfim, de todo tipo de exclusão social. E até a morte. Eu também sou membro da Pastoral do Migrante. Boa noite a todos e a todas. E dizer que diante desta situação, é preciso que nós estejamos preparados, iluminados, pela palavra de Deus, pelo evangelho de Jesus Cristo. Assim como Moisés esteve preparado, se reinventou para assumir a caminhada com o povo de Deus até a Terra Prometida. E nós também precisamos fazer a mesma coisa. Hoje não tem mais Moisés. Hoje é socorro, é Algorina, é Domingos. É todos que estão sofrendo. Para superar, inclusive o medo que às vezes está nos nossos corações. E o pior, o ódio que está impregnado nos corações dos poderosos, dos que têm o poder em mãos. E que impedem de que o povo de Deus caminhe livremente à procura da Terra Prometida. Essa é a nossa mensagem da Pastoral do Migrante para os irmãos e irmãs migrantes do Sul.